Fala meus amigos, como é que vocês estão, tudo na paz de Jesus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa prosperar a vida de vocês, tá? Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as vantagens de você fazer uma fiação bem feita, você trabalhar com profissionalismo, você se sobressai, né, nas questões aí de concorrência, né, vamos dizer assim, né, eu tenho, eu moro no interior, já falei pra vocês, e tenho visto assim, aqui na minha região, muita carência, o pessoal carece de afiador profissional, no interior é complicado, quando você não tem as coisas, aparece alguém que mexe, aprende na raça lá, faz mais ou menos, é o que tem, o pessoal acaba se contentando com o que tem, até aparecer alguma coisa melhor, e é aí que você tem que entrar, você tem que ser essa coisa melhor, que vai aparecer pra que as pessoas que estão ali sendo, vamos dizer assim, maltratadas pelo dito profissional, que não se qualificou, que não buscou aprimorar os seus conhecimentos, você se sobressai sobre esse profissional, e isso vai ser certo, tá? Eu sei porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu morava numa cidade a 150 quilômetros de onde eu estou hoje, e eu moro aqui nessa cidade, apenas há dois anos e cinco meses está fazendo agora, e eu já consegui tirar os clientes de afiação de todos os afiadores que tem na redondeza aqui, porque a gente chegou com um profissionalismo, então se você é um profissional que busca qualificar seu serviço a cada dia, você pode ter certeza que você vai se sobressair, tá bom? e se você não é esse profissional, você precisa melhorar, porque você vai perder seus clientes se você não melhorar, é o que está acontecendo aqui na minha região. E nós vamos falar um pouquinho dessas coisas hoje, mas eu queria mostrar pra vocês mais uma vez alguns produtos aqui, pra vocês não esquecerem, pessoal, a gente está com alguns produtos pra facilitar a vida de quem está aprendendo, como por exemplo esse aqui, que é o M1, é o modelo número 1, que só tem uma articulação, dispositivo de afiação do alicate, pra quem está começando, já tem vídeo sobre ele no canal também, o M3, que é esse aqui que, ele é o dispositivo com três articulações, tá bom? Esse aqui é bem mais preciso, tá? Um pouquinho mais caro, mas ele é muito mais funcional, tá bom? Também tem vídeo dele aí no canal, já falamos também dessa bigorninha personalizada aqui, pra você tirar aí as folgas do seu alicate e fazer diversos serviços com ela, tá bom? Esse kit de acabamento aqui, que vai com quatro lixas, paletas, borrachinhas e o cilindrozinho cônico aqui, pra você acoplar o seu eixo de esmeril ou de rebola aí de meia polegada, tá? Esmeril ou de eixo, vai com a chavinha também, é um kitzinho completinho que você chegar aí e melhorar o acabamento. E essas flanges aqui, pessoal, que também temos aqui, se você quiser encomendar as suas flanges, os links de todos os produtos vão estar aí na descrição do vídeo aí, tá bom? Eu tô fazendo pelo Mercado Livre, porque você consegue dividir, você consegue parcelar. A ideia é... Esse martelinho em bola aqui também, tá? A gente tá vendendo ele também, tá? A ideia é ajudar as pessoas que não têm essas coisas, não encontram essas coisas aí nas suas regiões e querem montar aí o seu maquinário, montar suas coisas. A gente tá tendo esses produtos, tá bom? E vamos ampliar. Estamos ampliando. Na medida que a gente puder, a gente vai colocar mais coisas aqui pra vocês. A intenção é a gente ter um kit completo pra você iniciar aí na telaria. E isso vai chegar pra... Isso vai ser resolvido muito em breve, tá bom? A gente tá... Vai ter tudo aqui, se Deus quiser, tá bom? Mas veja só, você precisa buscar qualificar o seu serviço. Eu peguei uma remessa de alicates aqui, que deve ter dado aí uns 40 alicates, mais ou menos. De umas 5 clientes diferentes. Só uma cliente deu... De um salão deu 20 alicates. E dessa cliente, eu peguei muito alicate assim, ó. Com o eixo todo detonado, tá vendo? Aqui, ó. Não sei nem se vocês conseguem ver, mas tem tanta batida aqui, que o eixo travou. Se você repara, se você entende de afiação de alicate, o que gira... O eixo que trava é o de trás aqui, ó. Aqui tá o fio, a parte traseira aqui. O eixo desses alicates, de tanto batido que ele foi, ó. Destravou atrás e travou aqui na frente. Então, isso é um erro profundo. Um erro crasso. E tem vários alicates assim, ó. Esses dois aqui, eu não consegui nem... Não vou nem mexer, porque você não consegue regular a folga do alicate com isso aqui. Entendeu? Tentei, mas não deu pra travar isso aqui de novo. Travou de um jeito que não dá pra você confiar na hora que você tira a folga disso aqui, tá? E o alicate já tá bem no final da vida também. Foi amolado no esmeril. Nada contra afiar no esmeril, pessoal. Não tem problema. Eu vou aprender a afiar no esmeril. Vocês vão ver daqui uns dias aí, eu aprendendo a afiar no esmeril. E trabalhando com o esmeril também. Mas só que, esse camarada aí, ele, além de estragar os eixos... Quando eu falo isso, pessoal, não é pra malhar o profissional. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Só tem um pessoal santão aí, uns santões da vida aí. Que tudo que a gente fala aqui, ah, você tá, não sei o que... Pessoal, crítica você precisa fazer. É, tem profissionais bons e profissionais ruins. Isso aqui é crítica. Não tô malhando ninguém. Só tô dizendo que o profissional que fez isso aqui, ele estragou os alicates da cliente. Essa é a verdade. E no esmeril, da forma que ele fez, ele pegou o desbaste aqui, ó. Mas foi tão fino que fez isso aqui, tá vendo? Essa aqui que vira um fio de cabelo, ó. Todos os alicates que eu peguei foram feitos no esmeril. Essa afiação plana é feita aí na lateral do esmeril. Não tô dizendo que é errado. Eu não sei, porque as experiências que eu tenho tido na minha região com essa afiação, com esse afiador que tem afiado na região com o esmeril, é péssima. Então ele tem feito um serviço muito mal feito. Agora, não vou generalizar, dizer que isso é o problema do esmeril. Afiar no esmeril, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que essa pessoa, ele, vamos dizer assim, desgraça o alicate todinho. Ele deixa tão fino que chega a quebrar. Tem um ali que quebrou. Vou mostrar pra vocês. Olha como é que fica muito fino isso aqui, ó. O alicate, ele encosta aqui, ele encosta o fio, a ponta dele e vem pressionando, né? Ele começa a cortar pela ponta e vem pressionando, tá? E essa pressão é necessária pra que haja uma progressividade aí no corte do alicate, na hora que ele for cortar cutigo. Se o camarada detonar isso aqui, ele perde, o alicate perde a pressão pra fazer essa progressividade aqui, ó. Ele vai cortar assim, sem progressividade. Ele encostou, perdeu a progressividade. Na hora que a manicurear apertar um pouquinho, essa parte aqui quebra. Vai acontecer igual aconteceu com esse aqui, ó. Que também é dessa mesma remessa. Olha aqui. Pra vocês verem, esse lá de cá, ó. Deixa eu devolver aqui. Esse lá de cá, ele tá torto. Por quê? Porque ele quebrou. Por quê? Olha o fio de cabelo que ficou esse aqui. Ó. Aqui tá quebrado, ó. Não tem um alicate grande pra que não acabar de quebrar o resto. É isso que acontece. Aí você tá afiando, afiando, afiando. Não vê que o alicate... Poxa, o alicate não corta. Ele perdeu a força. Tá perdendo a força, perdendo a força. Olha só como é que ele ficou. Esse lado aqui quebrou. Ele tá... Se você pegar com a mão... Ah, com a mão mesmo eu já consegui, ó. Ó. Tá vendo? Isso que aconteceu. Olha a espessura que tava isso aqui. Olha só, pessoal. Muito pequenininho mesmo. Muito fininho. Fio de cabelo. Então, pessoal, isso aqui é um serviço muito mal feito, tá? Ele vem com o desbaixo do esmeril, essa afiação plana, ele vem até aqui em cima e rebenta com tudo aqui, ó. Então, não sei se é o esmeril, porque eu não sei afiar no esmeril. Vou aprender pra mim experimentar, ver se isso acontece, todas as vezes você vai afiar no esmeril. Essa afiação plana, que é feita na lateral do rebolo. A afiação que a gente faz é a afiação côncava, que é feita na parte da frente do rebolo. Ela desgasta um pouco menos isso aí. Isso aí eu já percebi. Agora, se você é um profissional que trata seus clientes desse jeito, você pode ter certeza, na hora que chegar alguém aí na sua região, com a afiação profissional melhor do que a sua, você vai perder seu cliente. Então, pessoal, a ideia que a gente está tentando passar pra vocês é qualificar o serviço de vocês, tá? Qualifica aí, estuda mais, dá uma olhada no YouTube. Se precisar, faça curso do jeito que vocês quiserem, não tem problema. Num lugar confiável, um curso que tem um valor, um valor honesto, né? Porque, pelo amor de Deus, tem curso aí que não é confiável e tem um valor que só Jesus na causa, tá? Alguns que eu vi por aí, mas tem uns que tem um valor alto, parece ser bom, mas tem um valor muito alto. Então, você está entre a cruz e a espada. Eu vou te dizer, hoje nós temos, eu confio mais no YouTube do que em certos cursos que eu vejo por aí. Eu olho aqui no YouTube, tudo que eu quero pesquisar, dou uma olhada e vou vendo, vou analisando. O tempo de experiência que eu tenho é um tempo que foi bem útil pra mim desenvolver a qualidade da afiação que eu tenho hoje aqui, tá? E o YouTube ajudou muito também. Você pode fazer isso também, tá? Deus abençoe você, melhore sua afiação, melhore seu serviço, as suas clientes vão agradecer, tá bom? E você vai ter muito mais credibilidade. Às vezes a credibilidade é melhor do que o lucro, porque você tem muito mais paz quando você está bem com o seu serviço do que quando você está ganhando dinheiro. Deus abençoe sua vida, se inscreva, deixa o like, comente alguma coisa aí, comentário saudável, pessoal. Que Deus abençoe a gente, tudo. Nós estamos fazendo isso tudo aqui pra ajudar vocês, tá bom? Eu sei que eu não quero só receber elogios, se tiver crítica pode fazer também, mas crítica que tenha lógica, né? Que seja construtivo, não seja pra te derrubar, pra te colocar no chão. Porque também não acontece, né? Eu já sou calejo, já sou pastor. Pastor tá acostumado a tomar pancada na cabeça todo dia. Então, construa aí, pra gente crescer junto. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus, e a verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus, e a verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus.